Olá, tudo bem? Aqui é o professor Wilson Fogastá falando. Eu passei aqui para fazer um convite especial para você. A gente tem visto no mercado, no Instagram, no LinkedIn, muitas lives, muitos webinários, alertando a gente sobre a necessidade de que, a partir de agora, as nossas empresas têm que ser melhores, mais eficientes, mais rápidas, mais produtivas e mais enxutas nesse momento que nós estamos vivendo, onde os seus processos têm que ser cada vez melhores e, especialmente, falando da gestão Lean, Lean Management ou Lean Enterprise ou Lean Manufacturing, como você quer chamar, o Lean não é mais algo opcional para as empresas. Que esse tipo de gestão, daqui para frente, vai ser obrigatório se a sua empresa quiser sobreviver no mercado, que é uma gestão pautada na eliminação de perdas e desperdícios e no ganho de velocidade, qualidade e produtividade. Então, eu já fiz uma iniciativa na semana passada, formando um grupo de especialistas em melhoria de forma gratuita e agora eu quero te fazer um convite para participar da minha aula que eu vou falar sobre A3 Estratégico, que é uma das principais ferramentas da gestão empresarial e chuta do Lean Management que, com certeza, vai te ajudar e ajudar a sua empresa nesse momento onde você precisa refazer o seu planejamento estratégico, mas é muito difícil fazer isso agora, né? Então, se você tem qualquer planejamento estratégico, pode jogar por água abaixo. A gente vai precisar refazer todinho ele agora, baseado nesses novos parâmetros da economia. Então, eu quero te convidar para essa aula, para você aprender a como elaborar um A3 Estratégico que vai nortear o seu processo de replanejamento estratégico, só que de uma forma muito rápida, muito objetiva, onde a gente vai abordar os quatro principais fatores que impedem com que uma empresa consiga executar o seu planejamento estratégico ao longo do ano. É a ambiguidade, a falta de conexão entre os níveis, a falta de clareza e a falta de foco, tá? Então, eu vou te ensinar isso aí de uma forma gratuita. É uma das iniciativas que eu estou tomando aqui pela minha empresa para ajudar a sociedade nesse momento, né? Algo que está ao meu alcance e que eu acredito que muitas pessoas, muitos empresários podem ser beneficiados com esses conceitos, com essas ferramentas. Então, eu vou deixar aqui um link para inscrição nesse formulário. Se você quiser participar dessa aula, se inscreva e aí você receberá mais detalhes. Um abraço, até mais, boa sorte!